Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Cristina Zina perguntou no nosso grupo, sobre uma ação Topslim, que ela perguntou se as imagens não poderiam ser em CorelDRAW, as do grupo para poder ser editadas. Cristina, a gente posta imagens em EPS, em AI, são formatos editoriais que podem ser editados, então eu vou mostrar aqui no Corel como que funciona isso. Arquivo, importar, se fosse CDR você abriria, mas é importar. Aí você vai lá no... Eu peguei aqui, ó, noivinhos, que é o pacote que nós disponibilizamos. Então eu vou pegar essa imagem primeiro aqui, ó, tem o JPG que não dá para editar, é uma imagem fixa, mas tem o AI, que é Adobe Illustrator. Você dá dois cliques nela, o Corel importa as figuras. Então você não abriu, se importou. Qual a diferença? Você clica na imagem, ela tá aqui, ó, a imagem certinha. Você dá no teclado CTRL U, ele desmembra a imagem. CTRL U de novo. Ele separa toda a imagem, ó. Então você pode, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a imagem ficar inteira. Um noivinho aqui. Você pode, por exemplo, pegar aqui, clicar na roupa dele. Opa! Tá agrupado, peraí. CTRL U, 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 U várias vezes para separar. Então eu separei só a calça. Pegou o contorno. Selecionei o meio da calça. Entendeu, Cristina? Você pode então editar o que você bem entender de uma imagem vetorial, EPS, AI, que a gente disponibiliza. Então, se for CDR, você abre direto no Corel. Se for uma imagem vetorial, você importa no Corel. Aí você pode fazer o que você bem entender, trocar a cor da pele da bonequinha. Então, a imagem fica toda separada e editável. Todos os elementos são separados. Você pode tirar o olho. Você pode mover o cabelo. Então, ele desmembra a figura. Então, o segredo é importar, depois selecionar a imagem, CTRL U. CTRL U, uma vez ele separou a imagem do fundo. Selecionei a imagem CTRL U, de novo. Ele separou as partes todas da imagem. Ele desmembrou a imagem. Então, você veio aqui, pegou esse... Por exemplo, vamos imaginar que fosse esse aqui. Pegou os teus noivinhos, fez a tua edição. Acabou com a edição. Vamos imaginar que fosse isso aqui. Terminou isso aqui. Arquivo exportar. Aí você exporta com o formato que você bem entender. JPG, PNG, não importa. Você usar na tua arte. Então, toda imagem vetorial, ela pode ser desmembrada. Agora, quando a imagem é JPG, não é possível isso. Espero ter ajudado. Boa sorte e sucesso para todo mundo.